Chupa, passa a língua devagar, faz da garganta profunda, pode saborear Chupa, passa a língua devagar, faz da garganta profunda, pode saborear Tu vai mamar Debaixo, 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 debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo, debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo, debaixo da mesa Chupa, passa a língua devagar, faz da garganta profunda, pode saborear Chupa, passa a língua devagar, faz da garganta profunda, pode saborear Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Oi mama, devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 vem devagarinho Oi mama, 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 vem devagarinho Chupa, passa a língua devagar, faz da garganta profunda, pode saborear Chupa, passa a língua devagar, faz da garganta profunda, pode saborear Tudo vai mamar, debaixo, 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 debaixo da mesa Toma, caralho, toma, debaixo da mesa Toma, caralho, toma, debaixo, debaixo da mesa Toma, caralho, toma, debaixo da mesa Chupa, passa a língua devagar, faz da garganta profunda, pode saborear Chupa, passa a língua devagar Faz da garganta profunda, pode saborear Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Oi mama, devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 vem devagarinho Mama, 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 vem devagarinho Oi mama, devagarinho, vem devagarinho Oi mama, devagarinho, vem devagarinho Oi mama, devagarinho, vem devagarinho Ah, 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 ah...